Música Trabalhadores da iniciativa privada nascidos em dezembro recebem hoje 31 o abono salarial ano base 2020. A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento no dia 8 de fevereiro e encerra o processo nesta quinta-feira. O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos. Recebe o abono agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Cerca de 22 milhões de trabalhadores receberão benefício com recursos superiores a 20 bilhões provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A Caixa informou que o crédito será depositado automaticamente para quem tem conta no banco. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado com o cartão do cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências, sempre de acordo com o calendário do pagamento. Tarsila Costa para o Notícias da Câmara. Tarsila Costa para o Notícias da Câmara.